Um carro derrubado em uma garagem, uma mulher fingindo ser atropelada por um carro, um motorista caindo em um bueiro, ou um homem tentando não ser pego pelo marido do seu amante. Sente-se e desfrute dessas coisas bizarras, mas reais, que foram capturadas pelas câmeras de vigilância. Estas imagens capturadas mostram um homem com uma mala na mão. Como ele só tinha uma bagagem, optou por levá-la com ele em vez de enviá-la para o porão. Mas como era a primeira vez que ele viajava de avião, o homem fez algo louco que não escapou das câmeras de vigilância ou do funcionário da alfândega. Quando ele chegou ao posto de controle de segurança para que sua bagagem de mão fosse verificada, em vez de colocá-la na esteira transportadora e passar pelo portão de segurança, o homem entrou no scanner em todas as quatro faixas da esteira, enquanto o funcionário da alfândega que esperava do outro lado estava atordoado e não conseguia entender. Como poderia um homem com razão fazer algo tão absurdo? Ele fez de propósito, ou foi porque realmente não sabia como passar pelo portão de segurança? Qualquer caso, isso lhe rendeu milhares de comentários hombeteiros sobre as mídias sociais. Bem, como ele o fez da primeira vez e foi certamente repreendido, com certeza não o fará novamente. Você conhece os Teletubbies? Aqueles bonecos coloridos que tornaram nossa infância mais divertida. Bom, isso é dos anos 90 e nem todos são dessa época. Mas uma versão dos anos 2000 apareceu, né? Quer ter uma ideia do que eles fizeram? São os novos Teletubbies, versão do crime demoníaco. Recentemente apareceu na internet um grupo de pessoas vestidas de Teletubbies. Em seus vídeos, eles fazem, ao contrário dos originais, algumas coisas estúpidas, mas reais, do tipo que o enviará diretamente para a cadeia. Por exemplo, neste vídeo, capturado pelas câmeras, os Teletubbies chegaram no meio da noite em um carro, saíram dele e fizeram as famosas rondas que todos nós conhecemos. Depois eles sumiram por alguns momentos e voltaram com uma empilhadeira. Fizeram suas brincadeiras novamente antes de sair com ela. Isso é claramente chamado de roubo. Não sabemos se foi uma armadilha ou um crime real. Mas uma coisa é certa. O caso será acompanhado. Certamente, está ruinou e despedaçou sua imagem angelical dos verdadeiros Teletubbies. Mas não se preocupe, eles certamente serão encontrados e colocados na cadeia. Refiro-me aos falsos Teletubbies, é claro. Quanto a você, você pode fingir que nunca viu esta filmagem desmoralizante. A mulher estava dirigindo junto com seu amante ao seu lado. Quando ela decidiu voltar para casa, para seu namorado. Mas infelizmente, naquele dia, seu marido tinha chegado cedo em casa e não tinha chaves de casa. Ele então ficou esperando por ela na porta. Mas como ela poderia justificar isso? Felizmente, as janelas do carro foram pintadas. Então o marido não viu o homem ao seu lado, mas achou que viu uma figura em movimento. Então o que aconteceu foi simplesmente inacreditável. A mulher saiu do carro para conversar com seu marido e ao mesmo tempo distraí-lo, enquanto seu amante saiu de sua confusão. Ele, por sua vez, aproveitou a oportunidade para sair discretamente. Saiu do carro enquanto se agachava. O engraçado é que quando o marido começou a olhar dentro do carro, o amante agachado também circulou o veículo e fez tudo o possível para evitar o marido. Uma cena espantosa que foi capturada pelas câmeras de vigilância de rua. Rezemos para que o marido não lhe ponha as mãos em cima. Caso contrário, sua esposa estará ferrada. Além disso, ela entrou em pânico de forma que foi perceptível em seu comportamento. Provavelmente foi também o que colocou a pulga no ouvido do seu marido. Bom, desta vez ela conseguiu escapar, mas o problema é que o marido está de guarda. De agora em diante, ela vai ter que estar mais vigilante. O mecânico trabalhava em sua oficina com assistente e ambos tiveram que consertar uma van. Eles levantaram o veículo para facilitar, mas quando empurraram o veículo um pouco demais, ele, que era apoiado por duas barras de ferro, perdeu o equilíbrio e tombou sob seu próprio peso, caindo no chão completamente virado. O mecânico não podia acreditar nos seus olhos, mas o erro foi dele. Ele foi o único responsável. Infelizmente, ele não só perdeu o carro, mas a notoriedade vai ter que pagar muito dinheiro para pagar os danos causados e os reparos que tive que fazer inicialmente. Sem dúvida, ele deve ter odiado o seu trabalho depois disso. Será que ele ainda é o mecânico? Em uma alta estrada, uma mulher espreitava misteriosamente. Ela tentou fazer uma famosa fraude de seguro. Quando ela escolheu e localizou a vítima que iria cair em sua armadilha, ela fingiu atravessar a estrada para ultrapassá-la no meio da faixa. Uma vez atravessados, a mulher se jogou no chão, fingindo ter sido atropelada quando o carro não a atropelou. É claro que seu plano não tinha nenhuma credibilidade. O motorista saiu do carro, deixando a mulher, que havia planejado, conseguir dinheiro para os supostos cuidados no chão. Vendo que seu plano não funcionou, ela se levantou e, quando se virou, percebeu que o carro atrás dela filmou a cena. Ela saiu com a cauda entre as pernas e, agora que o vídeo espalhou pela internet, ela sabe que o plano não vai funcionar novamente, já que todos conhecem a figura. Agora ela vai ter que pensar em outra coisa. Numa noite de abril em 2021, na Vila Velha, no Espírito Santo, os habitantes estavam sentados em silêncio, mas pensaram que estavam tendo uma noite normal, até que, antes das 10 horas, ouviram um barulho estranho demais, olharam para fora das janelas e viram que sua piscina estava vazia. As câmeras de segurança registraram esta cena surreal. Enquanto todos dormiam, o fundo da piscina de repente ruiu e esvaziou a piscina em 2 segundos. Os detritos e milhares de litros de água foram para a garagem. Os 90 apartamentos do condomínio tiveram que ser esvaziados urgentemente para inspecionar e verificar os danos. De acordo com investigações, parece que o aço que suportava o fundo da piscina não foi solidamente reforçado, o que fez com que ele quebrasse. Os vizinhos ficaram chocados ao ver essa cena. Felizmente, ninguém foi ferido. Não teria sido esse caso se tivesse acontecido em um dia quente de verão. Você acha que esses moradores ousariam entrar naquela piscina novamente? Este homem, com um capacete na mão, estava caminhando o trabalho. Ao cruzar a faixa de pedestres, ele conheceu um rapaz, o jovem, que obviamente era de origem desfavorecida, quem se aproximou dele para conversar com ele. De repente, ele pulou na carteira, no diário e no telefone que o homem estava segurando e em sua outra mão. O jovem queria roubá-lo. Ele segurou seus pertences e, ao mesmo tempo, tentou empurrar o ladrão para longe, batendo nele repetidamente. Claro que a violência não é uma coisa boa, mas foi necessária. Vendo que seu plano estava desmoronando e que ele corria o risco de ser pego, o menino soltou sua presa e fugiu. O homem estava assustado porque toda sua vida estava naquele telefone diário. Ele se afastou, chocado, mas aliviado, e nunca pensou que alguém pudesse roubar tão deliberadamente no meio de um dia brilhante de uma avenida. Depois disso, ele nunca mais seria pego de novo. O proprietário de uma loja de animais de estimação estava atendendo um cliente. Ela via a entrada para colher algumas sementes para suas aves. Após ser servida, a mulher colocou uma nota no balcão enquanto o vendedor e sua esposa estavam ocupadas empacotando as mercadorias do cliente em uma bolsa. Enquanto isso, um pássaro voou e pousou no balcão. O homem estava acostumado a que pássaros aparecessem em sua casa para roubar algumas sementes perdidas aqui e ali, mas este pássaro queria algo mais. Ao ver a nota no balcão, o pássaro a agarrou com seu bico e voou com ela, tudo na frente dos olhos fatigados do vendedor, de sua esposa e do cliente. Infelizmente para ele, ele perdeu o dinheiro de forma estúpida. Isso vai ensiná-lo a sempre esconder o dinheiro antes de fazer qualquer outra coisa. Há pássaros muito espertos ali. Na quarta-feira, 5 de agosto de 2020, em Paragominas, uma mulher de 27 anos em sua bota estava a caminho do trabalho. Por estar atrasada, ela passou um sinal vermelho e colidiu com o carro. Como resultado, a mulher foi jogada na estrada e rolou por vários metros antes de terminar sua corrida e ser engolida por um bueiro. A mulher ficou ali por muitos minutos esperando para ser resgatada por pedestres. Infelizmente, ela sofreu graves lesões vertebrais. Ela foi levada ao hospital para cirurgia após ter sido retirada do buraco. É preciso dizer que não era o seu dia, mas teve a sorte de sobreviver a este acidente. É uma lição para ela e todos os motoristas que veem este vídeo. De agora em diante, ela nunca mais vai passar um sinal vermelho, porque os danos são muito sérios para correr os riscos. Na Rússia, um homem suspeitava que sua esposa o estava traindo no caminho para o trabalho. Ele então decidiu contratar dois investigadores para ficar de olho nela. Ele tinha uma câmera de vigilância instalada em seu sótão e deixou que isso acontecesse. Um dia, ele fingiu que ia trabalhar e disse a sua esposa que estaria fora o dia todo. Uma vez que ele partiu, a esposa chamou seu amante. Ele logo veio correndo. À noite, a mulher ofereceu uma massagem ao seu amante. O homem fica sem camisa e se submete à proposta tentadora. Enquanto ela lhe dava a massagem, o marido decidiu voltar de repente, sem aviso prévio. Porque ele obviamente tinha visto tudo isso na câmera. Ajudado pelo casal de investigadores que a observavam do carro lá de fora. Ao ouvir o barulho da porta, o amante subirá imediatamente para se esconder. Enquanto a esposa tentará em vão esconder seu pânico. Ela se sentará nas escadas para impedir que seu marido suba. Mas como ele foi avisado, ele imediatamente lhe mostrou que sabia tudo. Vou deixá-los adivinhar como a cena terminou. Foi uma traição muito difícil de suportar para o pobre homem. Mas ele logo superará isso porque perder alguém que nos traiu não é realmente uma perda. Isso ao menos o ensinará a estar sempre atento e nunca sair de casa por muito tempo. Qual destas sequências você achou mais surpreendente? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí E aí E aí E aí